Vasco não me ganha mais No Calioco, no Brasileiro, pra mim tanto faz Desde o tempo do tocado, Vasco não me ganha mais Vasco não me ganha mais Um, dois, três, quatro Em San Januário, agora vai passar o rato Anão da colina, da colina, da colina, da colina Se liga nesse papo vascaíno que eu falo pra você Para de palhaçada, tu é tri da série B Nem sul-americana liberta você não vai O Vasco tá tão duro que não paga nem a Cedai Meu time tem o Gabi, Bruno, Henrique e o Renê O Vasco é muito fraco, vai voltar pra série B Vai voltar pra série B No Calioco, no Brasileiro, pra mim tanto faz Desde o tempo do tocado, Vasco não me ganha mais Vasco não me ganha mais No Calioco, no Brasileiro, pra mim tanto faz Desde o tempo do tocado, Vasco não me ganha mais Vasco não me ganha mais Um, dois, três, quatro Em San Januário, agora vai passar o rato Anão da colina, da colina, da colina, da colina Colina, colina, colina Colina, colina, colina